P-U-A-A, P-U-A, 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 P-U-A POMBA, POMBA IPLIT près de baixo Quer ganhar dinheiro Olha como é a nerve Eu vou te falar Vai a porta budante Olha como é a都是 Quer ganhar dinheiro Eu vou te falar Enquanto chega lá Desceu, deixou, deixou Você fica na base do lado do o filme essa noite Vou botar essa moral, eu começo a chata hoje Vou lavar sua xerequinha, o sabonetinho Mas qualquer xereca é válida depois da minha mão O importante é tá lavada do sabonetinho Vou fuder pra caralho até meu pau da game 8 Olha o tamanho da sabona, amo que bondade gigante Essa aí foi feita pra sarrar e tragamante Essa aí foi feita pra sarrar e tragamante E aí DJ HF, é você que ela tá procurando, é seu puto? Puta foda!